Palmeira Gerivá Uma excelente opção para o pasto apícola no inverno. Essa variedade de palmeira floresce quatro, cinco vezes por ano. E as abelhas adoram visitar suas flores. Hoje, dia 3 de julho, inverno, um dia de sol, mais frio. E as abelhas estão aí, visitando seu pasto apícola. Aqui no pomar do Transmosis, eu tenho uma coliça de palmeiras. E só de Gerivá, tenho cinco palmeiras. Que florescem assim, intercaladamente. Então ajuda na alimentação delas. Ao fundo. A gente tem uma palmeira, uma cauba, uma calbeira. Palmeira Gerivá. Comagro Transmosis. Inverno de 2020. Comagro Transmosis. 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 Obrigado.